Sejam bem vindos a mais uma parte da Equipe do Gringor Pede de Ferro aqui no canal do Zang Então, na ultima parte, nós estávamos aqui atacando a... Na verdade, eu não lembro o que a gente estava fazendo... Ah tá, a gente terminou de destruir aqui o Belegar, né? E lá no deserto, na Selva do Sul, na El, né? Deserto, Selva das Terras do Sul A gente tá quase destruindo a Cor de Libras, falta pouca coisa Então, esse é o plano agora Eu queria muito recrutar alguma coisa pra preencher esse espaço no deserto do Gringor Mas tudo demora dois turnos aqui, eu realmente não queria esperar dois turnos pra fazer isso Eu também não sei se eles tem mais exército escondido aqui Tem quatro de preencher militar, então muito provavelmente tem alguma coisa assim De qualquer forma, nosso Goblin não precisa voltar aqui Ele vai vir aqui pra ajudar a gente a atacar os homens lagartos que faltam Só faltam duas cidades aqui do Kruger e a gente destrói ele de vez Vou colocar aqui a Lâmia pra voltar pra Guardição Que eu faço pra finalmente colocar Melhorar aqui a cidade Pode melhorar esse aqui também Pra dar uma guarnição, então eu vou até tirar esse daqui Melhorar as joias, aumentar a renda Se bem que aqui dá menos dinheiro, né? Porque é uma região inadequada Aqui tem que tomar cuidado com o cara que é azul, né? Porque eles voltaram Mas bom, acho que eu vou mexer um pouco o Gringor aqui Porque ele não vai recuperar quase nada nessa selva Vou deixar um negócio de reposição aqui Mesmo adiantando muita coisa Vamos ver se fazer uma emboscada adianta Tem um sinal de outro exército aqui aparentemente Quem precisa de stamina? Ou poderia acampar também Acamparam eu recupero mais Aí eu deixo aqui recrutando Aqui Não tem como recrutar catapulta pra Global, não? Estranho Bom, já que a carruagem é dois turnos E os outros Javaleiros são quatro Pega uma carruagem de Javaleiro, vai S4 Cavalaria Só para tapar buraco por enquanto E aqui o Musco A gente tá vindo pra cima de cara que é Hirn, né? E ela tá com um exército de Javaleiros bem interessante aqui Então vamo lá, vamo devagarzinho até chegar lá, sem problema Aí a gente faz o circo Cadê eu? É, coloquei pra ele atacar a cara que Hirn, então tá certo Você pode continuar tentando ele ficar a muralha aí Boa Essa muralha aí já tá sofrendo bastante já A gente tá conseguindo fazer sete rompimentos, olha aí isso Será que dá pra matar essa rebelião aqui? Top Só pra me livrar dessa bagaça já Caras a cara aqui Obediência é interessante pra parar as rebeliões aí o tempo inteiro Ah, e tem a rebelião aqui também do Penhasco Negro Que provavelmente vai acontecer nesse turno, né? O Feroz Catarro tenta pegar esse cara aqui Ou eu poderia mandar se atacar o exército daqui, mas vocês não vieram Ah, esse exército que eu tinha feito, né? Pra tentar vir aqui ajudar Vamos ver se deixando aqui atrás dá... Dá pra fazer alguma coisa O Asrumpa Que essas rebeliões tá difícil, velho Que essas rebeliões tá difícil, velho Ah, essa aqui já deu Absurdo ter que pegar esses exércitos extremamente ridículos de guarnição, né? Absurdo ter que pegar esses exércitos extremamente ridículos de guarnição, né? Eu pego pra você essas unidades aqui Eu pego pra você essas unidades aqui Que depois eu pretendo deixar esse Orc Shaman no exército Coloca... Poder do A Peraí, eu não li Energizados pelas energias positivas dos guerreiros preverdes Todos os feitiços do Agão tem seu poder aumentado Tá você, tchau Melhorei tipo voado, montanha chifre squig Ah, melhor eu só li cara da cara com tesouro Ah é, Rissima, como é que tá as coisas A gente tá vindo atacar a cara e Clungor Então vai cuidar pra não tomar atrição Então vamos usar a cabeça subterrânea Você já perdeu a cidade de Essen? Não, mas meu exército aqui debaixo tá indo lá É... Aqui... Por enquanto pode deixar... Ah, já tem negócio de recrutamento ali Então eu coloco crescimento Mas ganhar reposição E pastor Boa, já destruiu mais um exército da Cor de Libras Falta só... Os dois que estão ali circulando na Torre Dourada Pra facção ser destruída de vez Bom, lembra que você não precisa esperar terminar o vídeo Pra já divulgar o canal pra alguém, né É... Se inscrever Caso você não esteja inscrito O Youtube tenha tirado sua inscrição Porque normalmente ele faz isso E... Compartilhar o link aí da StreamCraft Pra pessoa dar um follow lá E ajudar as lives também Que é bem importante Pra gente chegar em 100 seguidores Se vocês puderem pegar A carta de fã Do canal Vai ficar lá com o selinho de Dowie Vai ficar bem legal no chat Esse exército aí tão estranho Porque era pra eles estarem se matando Mas não, eles tão só saqueando mesmo Mas alguma hora eles vão ter que atacar em algum lugar Porque eles vão ter cidade Porque eles vão ter cidade Eu acho que provavelmente o Auric vai querer atacar o Mosg Ali perto de Kahrir E os lances cheios de sangue também não pegaram essa cidade aqui de baixo que eu pedi, né Essa daqui Covil de Gnashirak Qualquer coisa eu pilho o Karak Yungor e depois eu transformo esse vassal ali Porque acho que não vai dar tempo do meu exército vir pegar essa antes de eu pegar o Karak Yungor Eu vou segurar o cerco o mais possível ali Tá vendo, o negro tá vindo aí ajudar Isso é importante O meu exército também já tá do lado da cidade Só que ele vai morrer para o exército do Auric A gente destruiu o Karak Yungor A gente destruiu o Karak Yungor Todos os anões que são ameaça no momento pra gente aqui já era O Karak Yungor é o único que tá na ofensiva ainda O Karak Yungor está só na defensiva Ele realmente destruiu o exército ali E machucou o exército dele no processo Então ele se ferrou Esse daí, ó Os Nori Atacando meus vassalos Já era sim, sabe, o Gorbad Preciso fazer alguma coisa Mas você tá aí com dois exércitos parados, meu querido Ah não, ele estava chegando aqui ainda, é verdade Boa lança cheia de sangue Jogou muito Boa, o poderão Isso aí, vamos ganhar XP, gente Quanto mais level alto o exército de general de vocês Vocês não vão perder ele Tá, talvez ele vai perder os Pilares de Grune ali Mas é uma rebelião de Orcs Então não tem problema Só não pode voltar os anões O Gorbad está fugindo, né Era pra você pegar o Karak Yungor ali Velho Os servos do Carlos gostam de mim Porque eu ataquei todo mundo Onde está meus dentes? Um dos chefes que você mais confia Voltou da invasão com a mão vazia Foi o que ele disse Mas o capacete dele tá brilhando aqui só De onde que ele arrumou o tutu Pra engraxar aquele capacete, hein? Eu quero os dentes Óbvio Tá, vamos fazer o cerca aqui, Karak Yungor Quanto que eu ganhei de pilhagem aqui? Dez mil? Beleza, hein? Tá Eu não vou nem descer do Javali Porque se ele quiser me atacar em campo aberto O Javali vai ser mais útil Então Vamos guardar aí Só para parar de recrutar mesmo Machuca a muralha aqui de Karak Yungor de novo Ataca aí, Musg Quantos rompimentos temos? Sete de novo Calma lá Ahn 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 Ou seja, tá precisando ser gringor Mais um turno aí, né? Vamos andar até Aqui Que é a província deles já E vamos saquear aí E até não saquear seu exército Tá quase Mais dois turnos saqueando Você pode tentar ali pegar a costa das serpentes enquanto a gente distrai eles Para de cobrar renda aqui A clareira da perdição eu falei que ia passar para o Aracnos, né? Deixa eu passar agora Já que o perigo passou Gift Aracnos Clareira da perdição Beleza, aí você tem a província inteira aí agora Essa aqui eu vou comprar depois deles A de Marac Agora que eu estou construindo Guarnição Posso até me livrar aqui da É... Vou começar a cobrar atributos Mas vou esperar um pouquinho ainda Pode construir um negócio aqui Então estou pensando se eu espero chegar aqui Os caras do Veneno Negro Que pode ser que eles me ajudem Seria muito bom se eu chegasse aqui na real E tem outro Azumpo aqui Tem outro Azumpo aqui Se você também vem para cá Qualquer ajuda que chegar aqui Está ótimo Vamos esperar para ver se eles vêm Bom, e esse exército aqui Vamos ver o que eu vou colocar para você Para... Que você possa ajudar aí Vamos botar uns Arqueiros Orques Que são os mais... Fortão As carruagens são interessantes Eu vou me livrar de um desses Goblins aqui Vou me livrar de um desses Goblins aqui Vamos pegar as carruagens de Goblins Pegaria outra, mas não tem dinheiro O regimento da carruagem de Goblins está nesse exército aqui É... 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 Não sei se meu exército vai conseguir derrotar as duas Não sei se meu exército vai conseguir derrotar as duas O Crooger está com o exército de oito unidades Provavelmente vai querer me atagar com os dois exército aqui Não, eu não quis atacar Aí se matou hein... Mas se matou de graça Encontrei a exofacção da manada do caos A Kivor deve dar algum bônus para pegar ela Meu carro já está no Ford Jacó Do meu lado, não do meu lado, do meu possível vassalo, se ele sobreviver Então, esse é o seu trabalho Se você não quiser, não vai ficar de novo Eu acho que vocês já iriam chegar nesse turno, mas vocês estão enrolando pra caramba Na moral, agora o cara aqui não vai querer me atacar Ipou, falei que ele ia querer me atacar, é óbvio No próximo turno eu faço o cerco de novo então Ele atacou o toido, a pele que me perdeu? Tomara Eu acho que de 17 não vai dar Opa, ganhou? Aí sim, velho Só que já tem 13 na guarnição do outro ali então não vai dar Ele não vai conseguir pegar as duas cidades Então eu vou spoiler e ocupar, ver se eu ganho algum bônus E depois tentar destruir ali as outras duas Senão eu vou ficar comigo na cidade Já que cara aqui é um bônus importante É que os vampiros podiam destruir ali, né? Mas... É que os vampiros podiam destruir ali, né? Mas... Os vampiros conseguem voltar Estrito, o regime não pode ser mantido, sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em polvoada com uma baixa ordem pública Deve ser este cara aqui, ele morreu mesmo? Morreu Ótimo É... 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 Bom, você vai vir aqui agora pra... Terminar de destruir ali o reino solterismo de novo, né? Que conseguiram voltar Vamos botar aí agora neste exército Aqui Mais uma carruagem, fica 4 cavalarias 2 artilharias Uns 4 rapazes Uns 4 rapazes E aí... Já tá pronto pra... Pra briga Tá... Faz o circuito do cara aqui Na verdade... Deixa eu adicionar as muralhas de novo Excelente Aí... A gente... Coloca uma coisa aqui Ataca de novo 14 romp meses na muralha Meu amigo, não tem muralha mais Nessa cidade Agora é ver se a galera não chega aqui mesmo no próximo turno, né? Porque, pelo amor Que demora, velho Bom, aí no Gríngor O Croker decidiu se matar aqui que tá em marcha, né? Então... O Gríngor ataca ele E a gente mata os dois exércitos Essa bandeira de causar medo e pavor Eu vou colocar pra um dos orques negros aqui Pode ser pra esse Vamos só matar eles Não é uma batalha tão difícil Amuleto de Obisidiana Dizem que esse amuleto preto com um piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas Esmaga a Sauri A batalha acabou para o último defensor de Xótio Mas a guerra continua Derrotou o Kruger Obediência mais dois Para promissio local Defesa corpo a corpo mais dez O que é muito bom Porque o Gríngor fica mais resistente ainda, né? Tá, vamos na moralzinha aqui Porque a gente sofre atrição A dano nessa região, né? Então, vamos lá Aqui Agora tem que desmantar nenhum exército mesmo Cara, Zakaraque Melhorar o ouro seria uma boa Mas vamos melhorar a guarnição aqui Para as possíveis rebeliões que vão vir O que sobrou do seu exército aí? Ah, tem que ter bastante coisa ainda Tenta atacar essa aí Eu duvido muito se vai conseguir Mas enfim, né? Vamos ver se os opinos não querem participar da guerra contra essa galera aí Eles gostam do Everway Acho que esse aí não vai dar para transformar vassalos não, hein? Lotortinha pegou o boot? E o ultpad? Que? Quanta cidade vocês tem Lotortinha? Quatro Quatro Tá, então é o Karak Norn Pegou o Karak as garas que eles tem ainda E essas duas aqui Então tá certo Tá, ainda não destruíram o Karak Azul que eu pedi, Negor Fang Já pedi e vocês estão me ignorando Gorbad, vem aqui dar uma força Vê se você quiser fazer alguma coisa O Gorbad vai botar bastante javaleiros no exército dele Porque a facção dele tem redução de manutenção para os javaleiros Opa, aqui eles atacaram, eu nem tinha visto Ah, falta o Otago Para destruir a facção O Otaki Só passar o turno de novo Só passar o turno de novo É Sabia que ele não ia conseguir O Kroger vai pedir paz O Kroger vai pedir paz Nossa, tá pagando muito bem Mas eu vou ganhar muito mais Pilino da sua cidade aí Cheio de tesouro de lagarto Cheio de brilhantes Cheio de dentes Só vou matar esse cara aí Para acabar a facção Vamos lá Tchau Tchau Olha lá Olha lá O Harald O Martelo da Tempestade Pegou o Forte da Cova Seria tão bom se o caos chegasse ali Para devastar essa região do Rio Vermelho, né Vamos lá Vamos lá Verena Negro Caraca, eles ainda não se aproximaram, velho É uma raquinha com relação na Preulim O Warfank tá voltando Vai atacar a cara que é azul, mano Se eu tiver que... Ô, que louco, ó Morre um monte, vindo com tudo Por cima do caos Se eu tiver que voltar ali Só vou bater a cara que é azul Eu vou ter que voltar ali de qualquer jeito Depois que eu bater no Kruger Que é caminho Para ir para as regiões que eu quero Eu não vou atacar o Rei da Tumba Agora Talvez eu não ataque, na real Eu acho que vou mandar o Gringer Para brigar com os Reis da Tumba Ele é que vai ter mais chance, né Já que ele bateu numa região de 4.000 Com a ajuda de Arachnos aqui Que também tá bem forte já Um Gorbagem tá indo com tudo Passando de cara que é azul ali Eu boto fé Tem cara que nem ele não me atacou dessa vez Vou segurar eles no circo, então. Por baixo está perdendo umas cidades ainda. Você já está quase chegando ali para atacar a costa. A costa do que? A costa das serpentes. O próximo item já alcance tem todos os crânios. Talvez eu nem precise do Gríngor mais aqui. Vamos colocar a Gríngor para você agora. Para todas as unidades de infantaria Orc seria muito bom. Os garotão... Trolls... Não, coloca aqui mesmo, os rapazes. O que tem na guarnição deles? Tem duas unidades. Nada demais, na real. E eu já botei esse exército auxiliar aqui para dar uma força. Então Gríngor, vamos dar o fora daqui. Você já fez tudo o que tinha para fazer aqui. Bom, aqui já tem guarnição, né? Mas vamos esperar terminar de melhorar a cidade aqui. Importante. Tem que estar o mais forte possível essa defesa aqui para não perder a cidade para qualquer coisinha depois. Caras a caras que vão melhorar a sua joia agora. E você, Largoogui. Vem e marcha para cima daqui dos reis dos fronteiriços. Já dá para pegar a cara aqui e um gurei? Mostramos a super atenção já, então acho que sim, né? É. Então vamos spoiler e ocupar. E ver se a gente vai ganhar algum bônus aí no próximo turno. Por enquanto eu vou segurar a cidade. Tem ouro aqui também, né? Então, no lugar desse tesouro, vamos construir o ouro. Tira isso daqui. Coloca aqui... Devastador, né? Para a gente ganhar dinheiro de pilhagem. Praticamente um perk extremamente necessário para todo Serial Orc que você tiver no seu exército. Na sua facção. E agora, para onde eu vou mandar você? Acho que eu vou começar a incomodar essa galera aqui do... Cara Knorr, né? Vocês só tem essa cidade, né? O Império está com cara com as garazas. Qual cidade que o Lothor tinha pegou então? Se ele está com quatro. Põe obediência aqui. Vai ter rebelião no próximo turno já para a gente bater. Pode melhorar essa aqui. Cara Zakarak. Agora lição. Cara, oito picos. Põe um tesouro aí para ganhar mais dinheiro ainda. Tá, só passar o turno mesmo. Vamos lá. Será que você pega a costa das serpentes de mua, hein? Ou escorrega costas. Pegou. Muito bem. Muito bem. O cara aqui já está sofrendo aí... É o meu alpha destruído que estava lá em cima, né? O cara aqui já está sofrendo atrição já. Próximo turno a gente ataca. Nesse turno, no caso. E parece que saíram as notícias aí já do próximo conteúdo que vai vir para o jogo. Muito provavelmente eu perderei os meus saves. O que é bem triste. Mas eu vou tentar dar algum jeito aqui de não perder. Parece que vai vir um novo senhor lendário. Um novo update. E uma nova unidade, aparentemente. Não tem data ainda, nem previsão. Então fica meio difícil. Mas eu acho que quando todos os mods atualizarem aí não tem problema nenhum. Vamos ver, né? Pode ser que eu perca o save. Se eu perder eu tento rejogar tudo da melhor forma possível para ficar perto do que estava. Mas eu torço para que eu não perca. Ainda mais que aqui a gente conseguiu pegar tanto vassalo. E algumas ainda tive que fazer uma tramonha para conseguir pegar vassalo. Então... Perder tudo isso ia ser bem chato. Porque está mal divertida a campanha, né? A gente tem que rejogar tudo que eu fiz. A cor de libra já era. Finalmente. Quase pensando em declarar guerra nos vampiros aí para os meus vassalos atacarem eles. O oi vermelho está expandindo mais ainda. Não vou conseguir realmente. Tem que chamar essa facção em vassalos. Então faço. Até poderia descer ali na região do império. E atacar as cidades dele, né? Com o exército que está lá em cima. Só que daqui a pouco o Arkham vai chegar. E... Essa facção dos líderes do caos vai entrar em guerra comigo. Então ele ia morrer. Qualquer coisa. O nosso Hades foi destruído. O cor de Libras foi destruído. Tá... Tá. Agora você vai fazer o Cerca aqui em Tempo dos Cranos. Tem que chutar uns lagartos aí Vamos jogar aí umas torres Esse outro exército está aqui em cima do Oado Gringor Pode ir pra cá também Cosa serpentes Pode deixar o negócio de obediência Vamos tirar esse daqui Essa posição é bem interessante Pode melhorar até Esse exército ainda não está cheio O Gringor para a gente fazer a missão de busca Que liberou Então vamos subindo aqui até chegar nas regiões Que dê pra você recuperar exército Porque aqui é horrível Mas por esse motivo Que eu quero focar em construir guarnição E ordem pública Para não ter que ficar dependendo de Defender toda hora Essa posição é horrível Até pra guarnição Como é que está a reposição de lame aqui Está tudo cheio Demorou só uma vida inteira Está um cara que rir Já dá pra atacar Então vamos lá machucar Mais ainda esses anões que já estão machucados E peraí que eu vou pôr um negócio de salvar Antes da batalha Tem que esperar aparecer E vamos lá Tem a ajuda do nosso U.A. aqui Os nossos aliados veneno negro Não vieram Ok começamos com oito ventos de magia Está ótimo Vamos Temos aí Um projeto de muralha deles Eu nem vou usar as tores Eu vou construir por construir mesmo Então vou deixá-las aqui atrás Que eu não vou utilizar nada Não precisa Olha o tanto de buraco que a gente tem na muralha Bom Vocês ficam aqui Vamos mandar aqui o exército auxiliar na frente Para machucar eles Então vocês aqui Goblins Arqueiros Javaleiros Com os monstros A catapulta Pode ficar aqui Beleza Não tem nem como eles ativarem as tores aqui Porque não tem como deixar ninguém na muralha Talvez no máximo essa aqui Então Não tem uma torre tirando a gente Todos vocês são grupo 1 As minhas outras catapultas ficam aqui O musg fica aqui Para lutar lá Xamã aqui Rapaz Vamos esperar aqui Para ver se vai precisar de vocês Os trolls Vamos poder entregar sim Os lobos aqui Talvez não precise E meus dois grandãos Talvez também não precise Mas vamos esperar Já começa Grupo 1 Vamos para cima Se conseguir colocar ali uns Umas unidades na muralha ainda Não sei como Vamos focar para atirar nelas ali Tirem os barba longa Lá vai os garotão Entra aí Entra aí Tô vergonha Nossa carruagem veio pelo portão Aqui os gobos aí Aqui os gobos aí Tá chegando também Só mineradores Tranquilo Carruagem já começou a correr ali Vamos jogar uma lua amarvada Lá dentro Podem entregar aí vocês Vamos lá E aí A lua foi torta Vocês aqui vão se aproximar mais Vocês aqui Vão entrar para o outro lado Ele está correndo O Auric está ali na frente já para brigar com o Busg Vamos dar um buff para todo mundo aqui Vamos brigar com o Busg O Auric está quase morrendo Vamos usar uma coceira chata aqui nos anões para eles ficar com o Sarna O Auric ainda não morreu 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 Bom, você não está batendo nele, você está das costas para ele Ele está com 200 de vidro Mais um, mais um Aeee Agora sim Vamos trazer perto os grandão aqui Vamos trazer perto mais uns A galera aqui também Esquigs Vamos todo mundo ali O Auric bem machucado, forte para caramba Como vocês puderam ver Vamos pegar o Auric bem machucado Vamos pegar aquela galera ali do outro lado Os Arqueiros aqui Podem entrar aqui Virem se vocês conseguirem Virem se nós Para todos Olha todos ali Lá na frente Os marteladores chegando Essa lua Niklas Zena Ela foi para todos os lados possíveis de errado. Começamos a fazer assim, a gente chega aqui na lateralzinha deles, vou usar aqui um... Esqueci o nome da habilidade, o olho da vingança... Toma! Vocês todos vem pegar esses guias na arma grande ali na frente. Vem você matar ele, vai! Orque Selvagem aí! Vamos lá! Onde está o Great Heart? Onde está o Great Heart? Onde está o Great Heart? Quem é que é isso? Vamos tomar! Tem esse Barbarongos aqui! Agora tipo o Rerot finalmente! O Loco! Mataram o meu Orque Selvagem aqui! Eu caí de zica mesmo em, agora ele morreu com a flecha Só porque matou o meu general Chegando um musgo que tinha morrido, ele ia ficar puto aqui Acabou a graça cara que rir Vamos aí, vamos cercar os dois lados Vocês vêm pra cá Lobeiros também Arqueiros, todos aqui O que é isso? Vamos jogar mais um à lua O que é isso? 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 É, achei que a edição não vai matar a gente Opa, tem... Ah, tem uns matadores aqui Olha só Todo mundo dos matadores então Acabou-se Acabou-se Ok, então cara que rirne, pode dar adeus pra você Essa pilhagem de 12.000 seria muito boa, mas eu me contento só com esses 6.700 aqui Então vamos espalhar e ocupar Lâmina do pavor Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba que entoava uma canção de ninar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Ok Tá cara que rirne Vamos deixar uma guarnição aqui pros nossos vassalos Eu vou esperar essa muralha terminar de reconstruir aqui, né? Porque senão vai ter rebelião e meus vassalos vão perder a cidade com certeza Então a gente espera, não tem problema O Pitldorf tem uns números de pilhagem muito bons aqui Então a gente com certeza vai querer atacar o Império Ahn, rocha de ferro Por enquanto a ordem pública tá de boa Por enquanto Vamos aqui esperar mesmo Nossa, 17.000 de pilhagem Velho Eu vou pilhar isso aqui antes de pegar 17.000 velho É muito É muita tortura pra mim Ver isso e não pegar Meu orc interior ele berra O Urzeg Pega aquela torre do pé da mina Ou o Gorbadia aqui Tanto faz Só alguém vai lá e pega Esse exército aqui eu não mexer ainda Não, não tô no meio de mexer na real Próximo torno acho que a gente alcança ali Eu fico com essa província dos reis fronteristas Não tem problema Pra não perder ela Porque aqui em Myrondens É bem difícil que eles peguem a cidade Uma rebelião Ahn Decreto Põe obediência Daqui a pouco a gente vai pegar o Veneno Negro Como eu disse Aqui Pode construir o ouro E aparentemente não deu nenhum bônus mesmo Vou pegar a cara aqui o Ungor Mas tranquilo Vamos atacar essa rebelião aqui Antes que eu esqueça Agressor confiante Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Beleza Pode melhorar essa aqui pra aumentar a reposição Aí sobrou dinheiro ainda Vou colocar aqui pra dar obediência Ahn O que mais? Javaleiros Isso é interessante Deixar o negócio para executar javaleiros aqui Sempre bom Então eu deixei Eles podem ser úteis na hora de defender Ok, passo o turno Boa Já colaram aqui Então o Crooker não vai nem querer sair da cidade dele Demorou um pouco, mas finalmente o extremo sudeste do mapa é nosso E é sempre bom você pegar os cantos primeiro Porque depois você vai aproximando só para o centro Que fica mais fácil de controlar os ataques Porque se você pegar Tipo, se eu tivesse me expandido para os reis da tumba Como esses meus anjos estavam aqui E tivesse deixado essas facções vivas Eu ia ser atacado pelas costas em alguma hora E ia perder algumas cidades ali E ia ter que demorar mais ainda Então agora que eu destruí todo mundo ali Eu só foco em proteger aquelas cidades E eu posso focar em atacar só um lado E não me preocupar com duas frontas ao mesmo tempo Que é bem mais difícil de controlar né Agora para onde o Veneno Negro está indo Acho que para Overheim Então o Gorbá destruiu o cara casou de novo, muito bem Queria que o Gorfain tivesse pegado né Para voltar com a Provença inteira Mas por dentro é só algum dos vassalos pegar a cidade Sob o brilho de Murslieb, esses guerreiros estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem Apressaios sinistros por aí Como se a sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Murslieb Melhores augurios Melhores augurios Arriscar a ira Vou pegar melhores augurios vai Eu não alcanço aqui a Piteldorf nesse turno infelizmente Mas eu adoraria Mas eu adoraria Alcançar aqui no próximo Quanto que deu de pilhagem em Wissenburgo? Quatro mil? Não, Piteldorf está muito melhor Vamos se aproximar aqui que eu vou pilhar esse lugar aí Para de cobrar tributo aqui por enquanto Para de cobrar tributo aqui por enquanto Já alcança a hematorca? Já Então eu vou destruir os meus vinteiros de novo aí Para de cobrar tributo aqui Esse exército aqui vai ajudar a brigar com os vampiros aqui Ou eu mando ele para Tileia agora Só ocupar aqui, não tem nada demais para pilhar aqui Pode melhorar Coloca o patrulheira em marcha Bora o Gucci Coloca a defesa do corpo Não, coloca o investidor mortal Dá para subir aqui sem tomar atenção? Então vem para cá Já podemos nos atacar aí Excelente Vamos pilhar primeiro Dezoito mil, de graça Engenheiro de combate Receita que estabeleça aritmética para o cerco Receita e promete Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais dois ao montar cercos Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outro que às vezes é de clara evidência Mas a força bruta sempre será necessária Conquistou vitórias sobre os homens lagarto várias vezes Essa aí eu já li O que eu posso colocar agora? O que mais tem no exército aí? Você tem squigs, né? Que eu quero colocar bastante squigs Mas também tem uma aranha aracnarok Aumentar a força dela seria bem interessante Trouxe... É para melhorar os squigs Aqui Carruagem e rebanho de squigs Tá, então vai aparecer aqui E... Dá para poupar já no noiturno? Dá, então pega aí Vou gastar um pouquinho do dinheiro aqui que eu ganhei Mas tá tranquilo Agora é só fazer essa região dar bastante lucro Pode colocar esse aqui Decreto... Põe obediência... Pode voltar e cobrar atributos Se tiver rebelião aí Largo e cuida Bom demais Aqui Obediência também Pode cobrar atributos Tá, agora Estes exércitos aqui O que eu vou fazer com vocês? Primeiro vou melhorar a cidade aqui Quem aqui perto eu gostaria de atacar agora? Atacar o... Cétric seria muito bom Será que você ataca uma cidade agora? Ah, ele tá com 5 ainda Tá preocupante É, deixa eu posicionar melhor meus exércitos lá embaixo E depois a gente declara guerra em outra facção Ahn... Drinking or a casa pode ir para nível 4 Porque vai ter invasão lá dos... Roby Goblins, né? Aqui... Não tem nada que dar alguns bolos para a cidade Tesouro eu já tenho Guarnição também já tá boa Podia colocar um desses só para ganhar guarnição A guarnição já tá bem forte Então... Ahn... Agora não tem oficina Goblin aqui, né? Ahn... Eu não construí aqui ainda Ahn... Já construí E eu não pesquisei negócio da cada foda perdição ainda Mas vamos colocar uma oficina aqui, vai Interessante poder recrutar artilharia em qualquer lugar Eu tô muito tentado aí ali, tentando transformar eles em vassalos Só que eu tô com medo do... Do arco chegar e declarar a guerra já em mim Mas vamos lá Vamos lá, que eu quero meus vassalos Só passar esse turno aqui, eu já encerro porque o vídeo já tá meio grande Eu não quero deixar muito grande pros senhores E senhoras Só de olho na pilhagem ali de Miragliana também E você tá indo pra aqui E aí E aí E aí E aí Um Harald saiu de perto, isso é bom, e aí se o Arca declarasse guerra em mim agora, ele não estaria perto o suficiente para me atacar, mesmo do outro lado do rio ali, não ia ter alcance. As vantagens de ter caminhos subterrâneos contra facções que não tem, tudo bem que não faz muito sentido para mim usar esse caminho subterrâneo sem ser nas montanhas, principalmente com essas facções que não são Skaivings. Tipo quando você está no Vortex lá em Uthuan, você não consegue usar subterrâneo porque lá não tem túnel. Aí deu uma hora, ele lancia de sangue. Deu muito bom, olha o que é louco que esse cara tem. Obrigado. Obrigado. Bom, então gente, na próxima parte que a gente continua, né, já como prometido destruímos aí o Kruger nessa parte, então deu tempo, felizmente, e agora temos aí toda a região sudeste ao nosso favor, e agora é só invadir outras regiões. Que o Agão do Gringor está sem limites e sem fronteiras, a gente vai atacar de todo mundo, e todo mundo vai se ajoelhar perante o maior e mais durão. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pele de Ferro, e tchau.